Então, eu vou começar fazendo a passagem em Morcando aqui, então eu vou vir com as minhas duas mãos por dentro e vou levantar o quadril do meu adversário. Ele pra defender, ele vai dar a cambalhota e vai vir mudando. O que eu vou fazer? Eu vou vir com a minha mão, abraçando a cabeça e o braço dele. A outra mão vai segurar no meu punho, aqui do outro lado. Agora eu fecho o meu cotovelo, vou jogar minha perna por cima do ombro dele. Joga uma perna por cima e a outra por cima. Agora eu vou puxar e fechar meu joelho.